Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Boletim de Notícias, trazendo aí o resumo dos principais acontecimentos da semana. Fique por dentro a partir de agora dos fatos mais relevantes que marcaram os últimos dias e mantenham-se muito bem informados. Roda a vinheta aí, Léo! Na última sexta-feira aconteceu a formatura do Programa Educacional de Resistência a Drogas, o ProERJ. O Cabo Cunha, instrutor do ProERJ, falou da satisfação que é desenvolver esse projeto em nossa cidade. A satisfação é muito grande saber que a gente pode contribuir na formação dessas crianças através do ProERJ, através de trabalhos com a prevenção com relação à questão relativa às drogas, saber que a gente pode ajudá-los a não entrar no mundo das drogas, isso é uma satisfação muito grande poder fazer parte da vida dessas crianças. Pesquisadores retomam o trabalho de campo na Gruta do Gentil e, nessa última semana, recebeu a visita de uma comitiva, incluindo servidores e membros dos conselhos municipais. A pesquisa liderada pelo pesquisador Francisco Antônio Pugliese Júnior retornou os trabalhos de campo na Gruta do Gentil II, a cerca de 35 quilômetros distante do centro de Unaí, sentido Garapuava, na entrada do Jataí, um dos sítios arqueológicos mais completos do Brasil em termos de variedade e qualidade de artefatos antigos. De acordo com os pesquisadores, trata-se de um sítio cerimonial escolhido para abrigar sepultamentos, uma espécie de antigo cemitério. A primeira ocupação humana do local é estimada entre 12 mil e 8 mil anos atrás. Uma nova leva de ocupação humana na região é datada de 5 mil a 3.500 anos. Foi na Gruta do Gentil II que pesquisadores do Instituto de Arqueologia Brasileira, o IAB, coletaram, em 1977, uma pequena múmia natural de uma menina, de aproximadamente 12 anos de idade. A primeira múmia encontrada no continente era brasileira, embora tenha sido exumada há três milênios antes de o Brasil ser achado oficialmente. Provavelmente uma antepassada do que hoje em dia são conhecidos os povos falantes da língua Proto-Macro-G, os Tupi-Guaranis do litoral, os Tapuias do Planalto Central, os Aruaques e os Caraíbas da Amazônia. Mais de 40 anos depois, uma equipe de pesquisadores volta ao local para aprofundar as pesquisas. Os primeiros levantamentos dão conta de que há, no mínimo, 100 indivíduos sepultados naquele sítio, principalmente indivíduos jovens e crianças como Acauã, e um sem número de fósseis, artefatos e vegetais que podem ajudar a identificar o modo de vida dos povos mais antigos da região. Notícia boa pra você, concurseiro de plantão! A Prefeitura de Unaí abriu aí o concurso público com 86 vagas. O edital está disponível no site da Prefeitura. Com a finalidade de preencher 86 vagas e formar cadastro de reserva em seu quadro geral de pessoas, a Prefeitura de Unaí divulgou o edital do seu novo concurso e vai abrir aí as inscrições para quem deseja tentar cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior em várias secretarias da administração. Canaã Futebol Clube é campeão municipal de Futsal 2023. A equipe goleou aí o seu adversário pelo placar de 8 gols a 5. Parabéns aí aos campeões da família Canaã, que fez bonito. Além de um bom futebol dentro de quadra, a torcida lotou o ginásio e deu um show à parte, incentivando os jogadores à conquista de mais esse título. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais anunciou a abertura de um novo processo seletivo, que tem como objetivo preencher uma vaga de estágio, além de formar cadastro de reserva, junto à 4ª Promotoria de Justiça da comarca aqui de Unaí. Segundo o edital, são pré-requisitos para participar ser bacharel em Direito, ser estudante de curso de prós-graduação em Direito em instituições de ensino devidamente registrada nos órgãos competentes e conveniadas com a Procuradoria Geral de Justiça, cujo projeto pedagógico de curso de pós-graduação tem a previsão de estágio. Segundo o edital, são pré-requisitos para participar ser bacharel em Direito, ser estudante de curso de pós-graduação em Direito em instituições de ensino devidamente registrada nos órgãos competentes e conveniadas com a Procuradoria Geral de Justiça. Para participar, os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet no período de 10 de julho de 2023 até 19 de julho de 2023, por meio de formulário eletrônico. Agora vamos falar de prêmios, e eu sei que você gosta de ganhar. O perfil Conheça Unaí juntamente com algumas empresas da nossa cidade estão sorteando nada mais, nada menos que um iPhone 13 Pro de 256 GB é a promoção iPhone do papai. Essa é boa, né? Para participar é muito fácil, você acessa a foto oficial no feed do Conheça Unaí, leia as regras, siga os perfis participantes e comente na foto do sorteio. O resultado sai dia 13 de agosto, domingo, dia dos pais. Imagina, hein? Presentear o seu papai querido com um presentão desse. Participe! Bom, pessoal, nosso boletim de hoje fica por aqui com a produção dele, Léo Novaes, o famoso Léo Metal, com a redação geral do Romário Rocha. Semana que vem a gente volta, aquele abraço! Léo Novaes. Léo Novaes. Legenda Adriana Zanotto